Não queremos sair, é o indignar-se, é o problematizar-se, é o devir de buscas, na busca da luz, aclarear as ideias. Viver também é isso, assumir as decisões do hoje, pensando na prosperidade dos sonhos, sonhos nossos, sonhos de outrem, sonhos de vida. E por muitas horas, de todos os dias, nossas próprias vidas são a luz dos nossos sonhos. E que caros sonhos! Caríssimos confrades, acadêmicos, meu muito boa noite. Externo também o meu boa noite ao caríssimo, excelentíssimo doutor Antônio Edson, aqui representando o nosso prefeito Jair Silva. Também externo o nosso boa noite, nossas boas-vindas aos convidados e familiares presentes, nesta singela, mas não tão menos importante, sessão solene de agraciamento da nova diretoria da Academia Artística e Literária de Órgãos. Trouxe para vocês este exórdio feito por mim mesma, acerca dos sonhos, acerca da vida, acerca do devir. E quando eu falo no devir, eu sempre lembro do nosso grande e majestoso Rio Amazonas e seus mistérios, suas correntezas, seus remonsos, seus rebojos. A sua vida de vidas nas nossas vidas, mas sempre nos dando a certeza que o presente, ele nos guarda um futuro. E este futuro vai depender também da gente dar continuidade nele. A diretoria que hoje se despede da Academia Artística e Literária de Órgãos, ela teve início no ano de 2019, um pouco antes da gente entrar na nossa grande aventura e desventura da Covid-19. Aparentemente, tudo aquilo que havíamos planejado, havíamos sonhado, havíamos querido tanto para a nossa academia, ela acabou também entrando na mesma perspectiva daquilo que a Organização Mundial da Saúde decretou para todos nós. Isolamento social, distanciamento social, hiberne-se nas suas casas, proteja-se com as suas máscaras, procure não tocar nos outros. E assim a nossa academia entrou nessa mesma perspectiva, usando esta metáfora. Nós envernamos. Mas, apenas envernamos no sentido de não nos mostrarmos presencialmente, fisicamente, para a nossa sociedade. Porque as produções continuaram bastante populantes. Todos os acadêmicos e acadêmicas, dentro da sua expertise da literatura e das artes, continuaram produzindo, escrevendo, publicando, divulgando, falando das nossas paragens, falando da nossa terra, engrandecendo ainda mais a nossa cultura e a nossa história. Eu, muitas vezes, enquanto presidente da ALU, fiquei muito quieta e me sentindo completamente invisível por mim mesma. Incapaz por mim mesma. Porque, assim como muitos de vocês, eu perdi muitos passos, perdi muito chão, perdi muita firmeza. Tivemos que fazer muitas travessias e que travessias cheias de maresias, que nem o nosso Rio Amazonas é capaz de mensurar essas travessias que nós precisamos fazer para a gente chegar até aqui, neste momento soleno. Este momento onde a gente agora, apesar de todas as dores, de todas as perdas, de todas as lágrimas, de todos os sofrimentos, de todos os retrocessos, a gente está aqui, sim, para agradecer. Para agradecer e dar continuidade nos nossos sonhos. E aí de nós, Nietzsche e outros já diziam, e aí de nós, seres humanos, se não soubermos usar a capacidade de sonhar, porque é exatamente o sonho que impulsiona acreditar no amanhã. E este sonho só será possível de ser realizado quando realmente nós estivermos unidos nesse propósito. E é neste sentido que eu me despeço enquanto presidente, desejando uma feliz estada à nova presidência nesse treino de 2022 a 2025, e que a gente vai sim botar os sonhos para nascer. E um dos sonhos era exatamente fazer a nossa academia ter o seu CNPJ, né, companheiro Simar? Nós arrecadamos um pouco de dinheirinho. Talvez a única ação mais concreta, realmente coletiva da água, foi essa. A arrecadação de uma especialidade, onde a gente conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro, e que isso vai dar, então, vazão para que é o primeiro sonho que se materialize desde 2019, que é termos o nosso CNPJ, que é termos a regularidade da nossa academia, e assim a gente poder concorrer em projetos de fomento e ajudar, e contribuir de forma mais efetiva para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Esse ano de 2022, a ALO completou 13 anos de história. E eu quero fazer aqui também uma menção bem honrosa ao nosso presidente eterno, como eu costumo dizer, o doutor Sérgio Simões. Visionário, entusiasta, escritor, ousado. Ou seja, são muitos os predicativos que o doutor Sérgio possui, e que por ele, por este sonho, por esta ousadia e por esta teimosia, nós estamos aqui enquanto a academia. E agora, nós, acadêmicos e acadêmicas, dentro da nossa esforça, das nossas possibilidades, estamos aqui, caríssimo Aristides, para lhe dar as mãos. Literalmente, lhe dar as mãos e rezar. E rezar muito para que a gente continue fazendo as nossas travessias, dessa vez, sem muitas maresias, sem muitas tempestades, sem muitos temporais, e que a gente possa se reunir, como a gente havia combinado, pelo menos três vezes ao ano. Uma na capital do estado, uma no mês de julho, onde todos estão aqui, praticamente, e a outra, novamente, em óbvios, em tempos de festividade da nossa cidade, da festa da nossa cidade. Vamos continuar acreditando. Eu agradeço, do fundo do meu coração, a todos e a todas, que, de uma forma ou de outra, acreditaram em mim, e que, se eu recebi críticas, elas foram bem recebidas. Bem recebidas, porque não existe nada que seja inócuo na vida da gente, que nos traga algum apreensão. Então, muito obrigada. E, continuamos, então, com a nossa, com a nossa saga, na nossa academia. E, continuamos, então, com a nossa, com a nossa,